Aleluia! O livro do profeta Amós está escrito Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esta é uma pergunta Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E nesta manhã nós estamos aqui na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso E nós estamos a adorar o seu nome, nós estamos a louvar o seu nome E nós estamos a declarar que nós queremos Deus Que nós confiamos nele Que nós queremos nas suas promessas E nesta manhã eu gostaria que a cada um de nós fizesse a pergunta a nós próprios Nós estamos de acordo com Deus? A nossa vida vive de acordo com Deus? Deus apresenta-se a cada um de nós como o Senhor que salva Estamos salvos? Estamos de acordo com Ele? Ele é o Deus que cura Estamos curados? Estamos de acordo com Ele? Ele é o Deus cheio de saúde Estamos em saúde? Estamos de acordo com Ele? Ele é o Deus da riqueza Dono de todo o ouro, de toda a prata Estamos desfrutando de todo o ouro e de toda a prata? Estamos de acordo com Ele? E talvez eu podia continuar aqui a desfolhar e se calhar íamos chegar a algumas conclusões e algumas áreas da nossa vida Que nós não estamos a viver de acordo com aquilo que Deus é Nem tão pouco de acordo com aquilo que Deus tem permitido na nossa vida Mas nesta manhã quando nós entramos na presença de Deus nós vamos alinhar-nos com Ele Porque nós andamos com Deus Amém? Nós andamos com Deus Eu vou pedir ao Isaac para vir aqui acima A faixa eu vou Vem cá Isaac E o Isaac estava deitado ali nas cadeiras Agora eu chamei o Isaac E eu dou a mão ao Isaac E o Isaac anda comigo Ele estava deitado e agora ele anda de acordo comigo Os irmãos percebem? Ele anda de acordo comigo Porque eu seguro com a minha mão direita Por vezes na nossa vida nós vivemos um pouco relaxados, um pouco desleixados Talvez andamos assim às vezes um pouco ao nosso jeito Mas a Bíblia nos diz que Deus nos toma com a sua mão direita E quando Deus nos toma com a sua mão direita nós andamos de acordo com Ele E nesta manhã nós andamos de acordo com Deus E este é o lugar para nós desfrutarmos da sua riqueza, da sua graça, da sua paz, do seu amor Da sua bondade, da sua plenitude, do seu livramento, da sua restauração Olha, de tudo aquilo que Deus tem Por isso quando nós estamos a adorar este corpo Não vamos apenas adorar, não vamos apenas cantar Não vamos apenas fazê-lo porque nós conhecemos a letra Ou porque estamos a ler a letra Vamos aplicar o nosso coração E vamos dizer, ó Deus, eu vivo de acordo com as Teus promessas Eu vivo em saúde Eu ando tão de acordo contigo Tão de acordo contigo Que eu sou o espelho da Tua glória aqui na Terra Eu vivo tão de acordo contigo Tão de acordo contigo Que as pessoas olharem para mim Veem-te a Ti, Senhor Obrigado pelo vosso amén Eu estou ando tão de acordo contigo Tão de acordo contigo Que as pessoas olharem para mim Vão desejar ter aquilo que eu tenho Porque aquilo que eu tenho Eu recebi de Ti, Senhor Que a nossa vida verdadeiramente seja o espelho da Tua glória Uma vida de alegria Uma vida de gozo Uma vida de paz Uma vida de vitória Uma vida de exaltação Uma vida de glória Olha, que nós possamos verdadeiramente viver o céu aqui na Terra E viver o céu aqui na Terra Não é nada mais, nada menos Do que nós vivermos de acordo com os princípios divinos Que é viver o Reino de Deus aqui na Terra Isto foi o que Jesus disse Vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus Seja feita a Tua vontade Diga comigo Aqui na Terra Como no céu Mais uma vez Aqui na Terra Como no céu Milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo Bilhões de pessoas querem ir para o céu Porque eles acham que o céu é melhor que a Terra Mas deixa-me dizer Quando nós estabelecermos a vontade de Deus Aqui na Terra A vontade de Deus Na Terra é igualzinha à do céu É igualzinha Então porquê ir para o céu? Porquê que nós queremos mudar de uma mansão para outra mansão Se elas forem iguais? Diga lá, para quê? Responda, responda lá Para quê? São iguaizinhas Então vamos estabelecer a vontade de Deus aqui na Terra Vamos viver de acordo com aquilo que Deus já estabeleceu no céu Nós vamos estabelecer aqui na Terra Quando cantarmos este coro Vamos adorar a Deus E vamos desfrutar aí no nosso lugar Esqueça-se por um momento Da maneira como o irmão entrou aqui desta manhã Talvez o irmão entrou cansado Talvez entrou abatido Talvez carrega aos seus ombros problemas, dificuldades Esqueça isso um bocadinho E agora entre na presença de Deus Adorando a Deus Sabendo que Deus está aqui hoje Para alcançar a sua vida Não há motivo nenhum Para o irmão entrar cansado e sair daqui cansado Para entrar abatido e sair daqui abatido Porque o irmão está de acordo com Deus E quando nós estamos de acordo com Ele Então nós vivemos acima da média Amém